Olá, meu nome é Leandro Xavier, sou revisor e transcritor bralhista do IFPE Campus Garenha. Meu trabalho aqui consiste na realização de transcrições do texto em tinta para o bralho através da regleta e pulsão ou pela impressora bralho. Faço a revisão de textos em bralho para as devidas correções, realizo encontros semanais com os professores e o nosso aluno, além disso, também faço a adaptação de alguns materiais para que ele tenha acesso de forma tátil. A minha trajetória aqui no IFPE é marcada pela efetivação da inclusão do nosso dissente. Muito obrigado a todos.